MC Dani Não, 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 não confundam Pra ser spunho do pis em cima da 보면 Pop na batida, na base e na voz Balançem o lança na descal da sua bunda Calma aí bandida pra tu não ficar maluca Faz a fim de mila e loucura Só faz loucura Tu viaja que é momento Só quer balançar a bunda Balanço o lolok Eu vou balançando a bunda Balanço o lolok Eu vou balançando a bunda Vai me catuca, vem me catuca, Dani fica maluca, você pega o mipo Eu vou balançando a puta Você pega o mipo Diretamente é Restante Love Pack Restante Love Pack Ô DJ Pop, cê só balançando pra entrada, hein cachorro Balance, balance, eu lança na intenção da sua puta Calma aí bandida pra tu não ficar maluca Dá essa vida em mim, loucura, só faz loucura Tu viaja em qualquer momento, só quer balançar a puta Balançou, lolok, eu vou balançando a puta Balançou, lolok, eu vou balançando a puta Vai me catuca, vem me catuca, Dani fica maluca, você pega o mipo Vai me catuca, vem me catuca, Dani fica maluca, você pega o mipo Vai me catuca, vem me catuca, vai Vai me catuca, você pega o mipo Eu vou balançando a puta Eu vou balançando a puta Eu vou balançando a puta Você pega o mipo Eu vou balançando a puta Eu vou balançando a puta Você pega o mipo Mas você sabe o que eu fiz? Chama da bota, tcham! Pop na batida Na base e a voz MC Dani Não confundam, oh